Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje, um open box Chegou aqui pra mim uma peça que eu comprei para ser usada no laser Eu fiquei surpreso porque chegou assim de repente, eu não estava esperando A informação que eu tinha é que só iria chegar em fevereiro Falei, bom, paciência, vou esperar né, e chegou em uma semana Demorou menos do que eu comprar alguma coisa aqui nos Estados Unidos Que às vezes demora pouco mais de uma semana Mas chegou muito rápido, veio da China isso aqui Então nós vamos abrir pra ver, no decorrer do vídeo vocês vão ver exatamente o que é Então vamos dar uma olhada no que é isso aqui Essas aqui são as instruções Legal, então vamos lá, uma caixa surpresa Aqui é uma mangueira com um nip de adaptador Garantia, sei lá que tem inspeção do produto Vem bem embalada, que vem na caixinha de sopor Embora tenha batido aqui, como vocês estão vendo Mas eu acho que não estragou nada O que é isso aqui? Isso aqui é o compressor para o laser Para o assistente de ar do laser Esse aqui que eu comprei Ele vem com um regulador de fluxo de ar Que é bem bacana Ele é pesado, não é leve não Tá Deixa eu ver se veio certo Esse aqui é 30 litros por minuto Você tem até de mais potência Mas existe um pequeno problema Que eu vou explicar para vocês Se você for comprar Eu vou pôr o link depois na descrição do vídeo Tome cuidado Por que é importante isso? Por causa O plug é o menos importante Porque você tem adaptador Por causa da tensão Ou da voltagem Você tem 110 ou 120, tá E 220 volts A grande maioria é 220 volts Eu sei que no Brasil Tem lugares que é 220 Por exemplo, Santos Se não me engano Pelo menos muitos anos atrás Quando eu morei em Santos Era 220 Não sei se continua sendo São Paulo é 110 Rio de Janeiro é 110 E outros lugares Então, precisa tomar muito cuidado 99% você vai achar 220 volts Aí é complicado Porque aí você tem que comprar um transformador também E você gasta mais energia Então, tome cuidado Então, está aqui Esse adaptador aqui Eu não sei exatamente Eu acho que ele é rosqueado Vamos abrir aqui para a gente ver Que é o niple aqui Eu comprei esse também Porque tinha outras opções De outros modelos Porque era mais silencioso, tá É, esse aqui tem que Exatamente Ele entra aqui Para você ter Eu fiz um kit de mangueira Espera aí que eu vou pegar Para ver Esse kit Se serve Um kit Porque aquele que vem Que eu já mostrei para vocês É Uma droga Deixa eu ver Esse aqui Será que ele tem que cortar Mas isso é o É o de menos A gente corta Deixa eu ver se esse aqui serve Beleza Isso aqui é uma mangueira É Que eu vou substituir Daquela que vem Do assistente de ar Essa mangueira aqui É Se ela funcionar Eu tenho algumas Mangueiras desse tipo aqui Se ela funcionar Eu vou colocar isso aqui Para Para vender, tá Porque ela não vem amarrotada Aquela outra é impossível Tem até outra aqui Vou mostrar para vocês Essa é o que vem Do assistente de ar Que Parece brincadeira Só que É uma coisa Até que não devia Nem ser Preferido que não colocasse Que vender separado E você comprasse Uma coisa Que funcionasse Porque olha como é Que ela vem O negócio que vem Amarrotado desse jeito Eu vou até abrir aqui Ó Ó Isso aqui Nunca mais Na vida Você vai Desamassar isso aqui Nunca mais Isso aqui Sabe para que serve? Aqui ó Lixo Não serve Porque um negócio Amarrotado Daquele jeito Você vai Impedir A passagem Do ar Tá Aí você vai Perder eficiência Do seu compressor Então tem que ser Um negócio Desse jeito Se essa mangueira Funcionar Porque o problema É eu queria aproveitar Esse tipo de Conexão aqui Aí vai ficar Show Se funcionar Eu tenho Algumas Dessas 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 peças Aqui Eu vou colocar Isso aqui Para vender É bem baratinho Tá Eu vou colocar Para vender E é uma coisa Que realmente Funciona Não aquele negócio Porque aquilo É vergonhoso Tá Vamos ligar Só para a gente Ver Como é que é O funcionamento Dele Deixa eu pegar Aqui Já peguei Um cabo Aqui Deixa eu ver Se está desligado Ok Está desligado Qual é a posição Está aqui Vamos ver Legal Sai bastante ar Ele não é Não está Escapando pelo lado Porque Eu não pus ainda Uma vedação Mas ele De todos os Compressores Pequenos Que eu vi Para laser Era O mais silencioso Ele não é Tão Super silencioso Mas é o mais silencioso No meu caso Como vai ficar Dentro da minha Da minha impressora E está fechado A gente Quase não escuta Barulho Tá Então E tem que estar fechado Por causa Da fumaça Em caso do desastor Que vai para fora Então fica fechado E aí quase Eu não escuto O barulho Então Esse aqui É o A peça Que eu Estava querendo Chegou Muito bacana Realmente Bem bacana Tá E eu vi Review Vários reviews Em vários países Porque isso aqui Também você usa Para bomba de aquário Então eu pude ver Em vários países Pessoal aquarista Que usa Esse tipo de bomba E é Bem bacana São Tem review Muito bom Por isso que eu escolhi Também Tá E ele esquenta Muito pouco Outros Esquenta Se você não conseguir Colocar a mão E ele Ele tem esses pés Que são feitos É borracha mesmo E faz com que ele Não fique Movimentando Pulando Ele fica fixo No local E reduz bastante O barulho Ok Bom pessoal Isso aqui era um Open box Pequeno Que eu queria mostrar Eu também Para minha novidade Eu não conhecia Como eu falei Isso aqui Mas eu realmente Gostei Achei super bacana Tá E Assim que eu instalar tudo Nós vamos ver isso aqui Funcionando Ao vivo E a cores No No laser Tá bom Mais uma vez Obrigado Você que é novo Se inscreva no canal Tem bastante coisa Para mim por aí Como eu sempre digo Nos vídeos Coisas super bacanas Legal Obrigado Abraço a todos Até o próximo vídeo Bye bye